Salve, muitos de beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Frank Pauze para a TV, Street Fighter, o filme. Lá do Colônia Contra-Ataca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas aviações. E bom, esse daqui é um vídeo que eu já estava prometendo trazer há tem um tempo, porque eu vi algumas pessoas pedindo esse daqui. E cara, esse filme do Street Fighter, bom, já vi, eu acho que o... Super 8 falando sobre isso, não sei se eu já vi algum outro canal, mas eu já assisti esse filme, mano, vou te contar o filmezinho, hein? Filmezinho bosta, no caso. Mas eu quero ver aqui com a graça e a presença do nosso querido ser Wilson pra ver o que ele estará mostrando e falando a respeito. Então bora acompanhar aqui pra gente ver juntos, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark tá ali em cima, mas como eu falei no último vídeo, eu falo agora, ela é grande, então, né, é bom pra ver aquela cistinha até a tua boca aí pra você beijar à vontade. Continua me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guarda! Alexandre Nária! Ah, vou lá! E enjoou de jogar? Então relaxe, vamos ver TV. Bora! Ih, rapaz, ele já começou meio... pra baixo. Ok, vamos brincar de charada. O que acontece se você misturar 007, Jean-Claude Van Damme, um pouco de tiroteio, umas explosões, e uma asiática gostosa? Que filme que sai isso? Que filme? Se você adivinhou um filme genérico de Jean-Claude Van Damme, você acertou. Mas se você adivinhou Street Fighter, então você tem sérios problemas. Ok, todos nós sabemos como funciona. Uma coisa faz sucesso e BAM! Hollywood faz um filme escroto para pegar o seu dinheiro. Mas, o Street Fighter é especial. Ainda deram um passo a mais, tacando o Van Damme com o papel principal. E quem é ele no filme? O Gailen, claro. Ou seja, Ryu sendo o principal? Não! Aquele cara que faz Sonic Boom vai ser o protagonista do filme. Nada! O que chega a ser engraçado, já que tanto no filme quanto nos jogos do Mortal Kombat, era para o Van Damme ser o Johnny Cage. Isso prova mesmo porque ele não sabe escolher bons papéis. E se você esperava muita luta de rua, fique contente, pois esse filme não tem nenhuma luta em rua e tem muito tiroteio e explosões. Acabo de sentir vocês. Não, eu não vou enganar vocês não, cara. Esse filme aqui, eu não lembro de quando é que ele é. Mas, quando eu era mais novo, eu curtia porque eu gostei da ideia de ver um live action, embora eu não conhecia essa palavra na época, live action no caso, mas ver pessoas reais interpretando personagens de jogos. E Street Fighter na época, embora eu não era um prodígio, né, desse jogo na época, eu gostava de jogar no fliperama, mas eu gostava de jogar sozinho mesmo, que aí se eu perdi, eu perdi contra a máquina, mas quando eu jogava contra alguém, eu geralmente perdia, até porque eu era mais novo. Mas, quando eu vi o filme, eu achei legal a ideia, tá ligado? E, assim, sendo franco com vocês, eu gostei do filme quando eu era pequeno, quando eu era mais novo. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui de quando é esse filme, peraí. Cara, esse filme, ele foi lançado em 94, mané. O filme, tá vendo? Tem até aqui os Jean-Claude Van Damme e tal, alguns personagens aqui, algumas pessoas, melhor dizendo, né. Aqui, essa daqui que é a Julie. Hoje ela tá, né, coroa, mas ainda é uma coroa bonita, hein. Rapá, 1,63, 59 anos. Rapá, olha, mas, enfim, deixa eu voltar pro que eu interesse aqui. Pô, foi lançado em dezembro de 94, cara. Tinha 7 anos de idade. Enfim, eu era muito novo quando saiu esse filme. Então, cara, eu curtia muito na época ir pra fliperama, tá ligado? Eu gostava demais. Então, tinha um fliperamanzinho lá perto da minha casa, eu ia, eu gostava de jogar principalmente Street Fight, entre outros ali. Tem King of Fight também, que eu era péssimo também. Mas, enfim, aí quando eu vi uma ideia disso num filme, quando eu vi ainda mais o Jean-Claude Van Damme, que era um cara que tava em alta naquela época, que, mano, ele era... Pensava em filme de ação, de luta, Jean-Claude Van Damme já vinha na cabeça. Eram dois que vinham na cabeça, tá ligado? E aí eu curti a ideia, mas eu tinha 7 anos de idade. Aí depois que eu, passado o tempo que eu fui ver de novo, putz que o parola, meu irmão. Então, sem gastar mais o seu tempo e da minha paciência, vamos conversar logo com isso. Bora. E esse é Street Fighter e a Batalha Final. Espero que seja a última mesmo. É engraçado, pois ninguém sabe o verdadeiro nome desse filme. Em alguns pôsteres, tá escrito A Última Batalha. Mas em outros, tá escrito A Batalha Final. Mas no próprio filme, isso tá confuso, pois a legenda escreve A Última Batalha. E o narrador lê A Batalha Final. Street Fighter. A Batalha Final. Será que o filme do King of Fighters também tem esse mesmo problema? Bom, o filme começa mostrando uns noticiários aleatórios aí. Foram enviados para guardar os voluntários sequestrados. Ó, não, você não é. É, é sim. Pior que é. 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 Ela é. Bom, pra esse review não ficar exatamente igual a review do filme do Super Mario Bros, eu vou fazer um pouco diferente. Além de eu fazer igual aquele review onde aparecia um personagem e eu xingava por ele ser totalmente diferente ao jogo, aqui eu vou jogar todos os personagens da sua cara e vou deixar você decidir. Aproveite o show. Bora. Vou pegar o nosso intro o personagem do outro o personagem do outro o personagem do outro o genérico. Aí, esse daí? Peraí, ó. Eu acho que ele... O... Aproveite o show. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou pegar o nosso intro. Eu acho que esse cara aí mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos lembra um pouquinho o Vega. O outro gordão. Essa daí, mano... Cê tá... Cê tá da puta... Enfim, deixa eu passar. Pô, esse daí, então, não preciso nem falar, né, mano? Putz, nada a ver. Agora, esse... Esse blanco aí, meu irmão... Meu pai. Ai, meu Deus. Não, ó. Esse daí, na época que eu assisti, é... É o único que eu achei próximo. Próximo do Honda, assim, que eu, que eu, né... Que eu vi ali que tem uma semelhança. Mas é bem próximo mesmo, mas não igual. Porque o cara, eu acho que ele é Samuano, se eu não me engano. Não sei. Posso estar falando alguma besteira. E o... O Honda, ele é... Chinês. É chinês. Eu não lembro agora. É japonês. Eu não lembro agora. Mas, enfim, de qualquer forma, lembrou um pouquinho. Só um pouquinho. Pelo nome da gordura, né? Pelo menos lembrou. O genérico esproto. O personagem esproto. Pô, mano. Cara, assim, eu gostava muito do Van Damme, mas, cara... Sei lá, mano. Não sei. A única coisa que ele tem parecido com o... Ga... Rio... Gai? Gai? Gui? Gai? Enfim. É... É só o shape, tá ligado? Porque o cabelo, os caras não fizeram questão de botar igual, tá ligado? Se bem que eu acho que ia ficar um negócio meio estranho mesmo, botar esse cabelo esquisito, dar um garai. Porque em filme é diferente de anime, série e jogo, tá ligado? Mas, mesmo assim... Deu não, mano. Deu não. Puta que parada. Caralho, meu irmão. Nossa, olha esse... Mano... Olha isso, mano. Olha esse bison, cara. Mano, esse bison tá mais pra bisonho, mano. Ai, meu Deus. Ó, esse daí... O Zangief. Zangief é outro cara também que... Na época, quando eu olhei, ele... Pareceu, lembrou um pouquinho também o Zangief, tá ligado? Se bem que, né? No jogo, o cara é muito maior, mais forte, mais bombado. Mas o cara lembrou um pouquinho. Agora esse outro aí, eu esqueci qual o nome desse personagem, cara. Desse negão aí. Mas não tem nada a ver. Já tô vendo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com os jogos. Não, agora olha... Cara, eles pegaram qualquer pessoa na rua e botaram um cara qualquer pra interpretar o Ken, tá ligado? O Ryu, tudo bem que o cara, ele é asiático, igual o Ryu é asiático. Eu não lembro agora qual é. Não sei se é japonês ou não sei se é... Eu esqueci, gente. Me perdoa. Me classifica aí nos comentários se quiser. Dane-se. Eu esqueci se ele é japonês ou chinês. Me corrija nos comentários à vontade. Não tem problema. Mas pelo menos o cara aqui que interpreta o Ryu, ele é da mesma... É... Do mesmo país, vamos botar assim, né? Pra assim dizer. Que o Ryu, pelo menos é o que parece. Ele é asiático também. Vamos botar assim que é asiático, né? Agora esse Ken aí, meu irmão. Puxa que parou, meu irmão. Eu vi um outro filme. Que é um filme que ele não é tão conhecido assim. Mas cara, quando eu vi o rapaz que interpreta o Ken. Eu pensei que o cara era o Ken de verdade, bicho. Eu tô falando o Ken Street Fighter, né? Ken da Barbie não, caralho. Calma, cara. Eu vou até procurar aqui pra mostrar pra vocês, quer ver? Mano, aqui ó. Tem esse daqui, esse filme aí. Os caras já botou os personagens bem mais parecidos, tá ligado? Eu vou ficar passando aqui porque senão eu posso tomar copyright. Ó, muito mais parecido, tá ligado? Muito mais, muito mais. E os caras pegaram e se preocuparam mesmo em botar os caras até com figurino, tá ligado? Olha esse Ken, mano. Quando eu vi esse cara aí pela primeira vez, eu achei até que era o Tom Cruise, tá ligado? Quando eu vi pela primeira vez, assim, o rosto dele meio quadradinho e tal. Esse cabelo tampando assim, mas... A, a, o nariz, o, o... A sobrancelha assim e tal. Os olhos me lembrou um pouco, um pouco o Tom Cruise. Aí eu, depois eu vi que não era ele. Mas, pô, mesmo assim o cara ficou muito mais parecido com o Ken, tá ligado? Os caras tiveram um trabalho de, de fato, caracterizar. E não ficou um negócio ridículo. Ficou um negócio maneiro até. Eu curti. Até o Ryu também desse filme aqui. Ele é melhor do que nesse, nesse Street Fighter antigo, tá ligado? É verdade. O que vai ser o Dalcinho? Putz! Mano! Olha o Dalcinho. Mano, o Dalcinho. O cara é negro. O cara é negaço. Tá ligado? E vai e bota um cara branco pra poder fazer o Dalcinho, mano. Mano, esse cara não é negro não. Pelo amor de Deus, cara. Ele é negro aonde? Só se for no cabelo, tá ligado? Eu não sei. Eu posso estar falando alguma merda também. De repente o cara tem algum pai, a mãe é negro. Não sei. De repente... Mas cara, pelo amor, o cara não tem nada a ver com o Dalcinho, mano. Ele até aparece depois sem cabelo, tá ligado? Mas mesmo assim, ainda não fica nada a ver com o Dalcinho. Cara, da forma que ele aparece, mano. Putz, que parola. Coisa... Ele é um cientista ainda, mano. O cara é lá da África, das Macumbas. O cara é um cientista, mano. Vai entender. Tá aqui, pá. Pois a Chun-Li aqui, ela é a voz, mas é fiada, vamos encantar. Tá melhor parar, porque essa porra tá uma merda já. Meio. Espero que você tenha curtido o espetáculo. Mas os que mais me incomodaram mesmo foi o Dalcinho e a Kami. Tipo, o Blanca mesmo, no começo ele não tem nada a ver, mas depois ele aparece, mais fiéis jogos. Mano, não sei, esse cabelo branco aí, mano, me lembrou de um filme de zumbi da época, lá de 1900 antigamente. E a mulher, ela aparece com o cabelo desse, a zumbi, no caso, aparece com o cabelo desse. Eu só esqueci o nome do filme agora, ela é um filme de zumbi, tá ligado? Me lembrou, uma história daquela mulher do filme que eu esqueci o nome de zumbi, cabelo esquisito, laranja, com o Hulk. Só que com o Hulk do Chernobyl, em Narigudo. Mas sério, o Dalcinho, sendo um cientista... Nada a ver. De onde eles tiraram essa ideia? É tipo colocar o Nightwolf sendo um nerd de computadores. Você, minha! E agora, a Kami. Não. Sério, Kami. O que fizeram com você? Memória, a verdadeira Kami. Vamos fazer um minuto de silêncio. Press F, gente. Press F, tiraram toda a gostose... Quer dizer... Tiraram toda a... Tiraram toda a comissão traseira dela. NÃO! Bison se divertindo matando os brothers aí. Eu não sei se fala Bison ou Bison. Acho que é Bison. Mas no filme, eles falam Bison. O maldito Bison. Então... Eu sempre chamei de Bison. O Brasil, caralho. Vou chamar ele assim mesmo. Ligar ele aparecendo na TV. Podemos falar com o senhor, por favor? Não. Eu sei que você adora se ver na televisão, seu desgraçado. Então, olha isso. Então, vemos Liu Kang e Johnny Cage. Digo, Ryu e Ken. Vendendo armas ilegais para o Sagat. Calma aí. Isso tá certo? A gente tá vendo o filme certo? Isso tá no roteiro? Onde tá isso? Ryu e Ken. Vendendo armas ilegais. A gente tá vendo o filme certo? Mas a venda deu errada. E eles vão morrer por isso. Brinquedos. Brinquedo? Brinquedo. Brinquedo. Depois de uma lutinha leve, Johnny Cage e Liu... Caramba. Ryu e Ken são obrigados a lutar contra o Vega. É. Pra muitos, esse momento é um momento traumático. Pois a luta dele era difícil pra porra. Era, realmente. Eu mesmo nunca consegui derrotar ele. Real, real. Eu também acho que eu não lembro de ter passado desse Vega, não, cara. Eu não lembro. Ele era difícil. Eu devo ter passado alguma vez, sim, cara. Mas com muitas fichas e muito dinheiro gasto da mamãe. Mas... Mas espera. Por que que nessa cena tá tocando a música do Odiador? Que porra é essa? Isso não é um filme do Speed Fighter. Isso, na verdade, é uma mistura de um filme ruim do Van Damme. Misturado com uma boate cheia de mulher tarada. Vocês gostaram do meu novo pijama? Que foda. Ok. Finalmente vai começar uma luta decente. Pois já se passou 14 minutos no filme. E nenhum ratuque foi soltado. Ninguém fez nada. Oh, essa vai ser boa. Ryu versus Vega Moreno. Isso vai ser o máximo. Isso vai ser demais. Vai ser... Vocês estão todos presos. Boa, Gile. Você acabou de atropelar a única cena que seria interessante nesse filme. Eu tinha esquecido o que ia acontecer desse jeito. Meu Deus. Depois de Gile espalhar a liberdade americana, Sagat, Vega, Ryu e Ken vão parar na cadeia. Ai, ai. Hum, essa cena tá pegando muito mal. Por favor, vocês dois, parem com isso. E só pra contrariar, Ryu e Ken arrumam briga na cadeia. E Gile curte isso, por algum motivo. Mas eles deram início a uma rebelião. E começa um tiroteio. Uau. Ken matou o Gile. Bom, bem que o filme podia acabar aí. Mas não podia faltar outra cena de alguém encoxando o Sagat. E agora, o plano do Bison. Não, não, não. Espera. Pra essa cena, eu tenho que estar vestido acarado. Ai, mano. Mas por quê? Olá, eu sou o Nostalgia Critic. Eu lembro para que você não precise. E é claro que todos nós sabemos qual é o plano do Bison. dominaram o mundo. Ah, eu tinha esquecido. Isso é tão emocionante. E pra isso, ele está fazendo uma galera de refém. Ele quer 20 bilhões de dólares pra montar o seu novo império. Um dos maiores problemas é o tamanho da praça de alimentação. Mas eu acho que a praça de alimentação deveria ser maior. Mas ele também quer criar super soldados. Não, não, não. Não desse tipo. E sim, desse tipo. E está usando um antigo amigo de Galio pra isso. É, o Blanca. Injetando DNA mutantes genéricos nele. É, não genéticos. E sim, genéricos mesmo. E mostrando imagens aterrorizantes pra ele virar uma fera selvagem. O que ele está recebendo? Deixa você mesmo. Preciso achar o capitão. Meu rádio Vipo. Excuse me. E por algum motivo, Chun-Li é uma espiã nesse filme. Ok. Mas espera, cara. Ele está vivo. Todo aquele tiroteio e fuga foi um plano dele para encontrar a base de Bison. Mas ele confia muito nos brothers aí. Já que o Johnny Cage, digo, Kane, tinha que atirar em dois saquinhos de sangue na sua barriga. Seria uma pena se isso acontecesse. Não, não, não. Eu só estou dizendo... Mano, peraí. Não, peraí. Porra. Não. Já tem muito tempo que eu vi esse filme. Como eu falei pra vocês, tem muito tempo mesmo que eu já vi esse filme. Mas, cara, não é possível, mano. Que a ideia no filme era pra que o cara lá, o Kane, o Johnny Cage lá, barra Kane, ele usasse uma arma de verdade, né? Enfim, de verdade, pra poder acertar exatamente no saquinho de ketchup lá. É isso mesmo? Eu não entendi. Eu não entendi essa parte agora. Enfim, cara. Não é possível, mano. Não, 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 não. Tá zoando. Você viu que, porra, peraí, mano. Tinha um negócio colado ali. Beleza. Aqui o dali já era um colete ou alguma coisa do tipo. Mano, não faz sentido nenhum, cara, essa cena, bicho. Peraí. Deixa eu voltar de novo. Pena se isso acontecer. Volta mais um pouquinho. Não, peraí. Olha lá. Isso daqui é só um papelão, meu irmão. Um papelão com dois sacos. Então, ele usou o quê? Aqui não era bala de verdade, não. Não é possível, mano. Aqui não deve ser alguma soft, sei lá, alguma bala de chumbinho. E o cara mesmo assim tinha que ser muito certeiro pra acertar certinho ali, né? Mas tudo bem. Mas agora se era bala de verdade, putz que parou, meu irmão. Olha o furo, hein? Sangue na sua barriga. Seria uma pena se isso acontecesse. O cara botou um papelão ali, mano. Não, não, não. Eu só tô dizendo. Já que o Ken tava com uma arma atirando igual o louco em um caminhão em movimento, a probabilidade de dar erro nesse plano era... Nem. Zero. Depois de um showzinho de mágica patrocinado pela... Capcom Presents. Sagat tenta vender armas para o Bison. E Bison paga ele com LOL. Você é doido de pedra! Uou, uou, uou. Calma aí. Doido de pedra? Eu nunca imaginei que eu viria essa expressão em um filme meio que infantil. Tá na cara que o dublador deve ter improvisado essa fala. Você é doido de pedra! E é claro, depois desse insulto, eles vão trocar tiro de novo. Nesse filme rola mais tiroteio do que soco. Ela disse que isso aqui vai explodir em 10 minutos. Impossível piorar mais. E acho bizarro como eles pegaram personagens sérios e transformaram em comédia nesse filme. Um exemplo é o Zangief. Pô, mano. Nessa cena, Shun Lee manda um caminhão bomba no lugar onde eles estavam. E eles estão vendo o caminhão vindo por uma TV. Ele vai falar depressa, muda de canal. Meu pai é muito retardado, mano. O Zangief fala isso. Tudo bem que é engraçado, mas sério. É o Zangief que estamos falando aqui. O cara é foda, muda sempre de cueca. Tá, ele é engraçado no final das contas. Enfim, a galera é capturada. Enquanto isso, o Galil se prepara pra atacar. Coronel, uma única embarcação contra tudo que ele tem. O piloto teria que estar com... Foda, diamante! E faz um long... Eu não ia falar nada, mas já que ele botou aí a voz do yoga, né? Tudo bem. O discurso chato pra caramba que eu vou pular, porque senão todo mundo vai dormir aqui. E depois disso, vai pra porrada. Ou tiroteio, nesse caso. E Johnny Cage... Caramba, não tinha como pegar um ator mais parecido com o Ken e menos parecido com o Johnny Cage do filme? Nem. Eles, enfim, colocaram as roupas iguais ao jogo. Bom, pelo menos fizeram isso mais rápido que o Mario e o Luigi do filme. Assim, cara, tudo bem. Realmente, eles chegaram a botar a roupa, mas não caiu muito bem. Não sei por causa de que essa roupa não... Sei lá, tudo bem. Ficou igual... Ok, né? Ficaram com as cores de característica, com o kimono, característica e tal. Ok, mas não sei por causa de que não caiu legal, mano. Sei lá, mano. Aquele outro filme que eu mostrei pra vocês aqui ficou bem melhor, na minha opinião. Embora seja a mesma coisa, né? O kimono, mas enfim. Quer dizer, não entendi foi nada. Porque, Deus, todo mundo quer traçar essa mulher nesse filme. Por que será? Mas que mulher? Ela gostou de ela. Que porra era aquela? Não, não, não. Volta naquele quadro. Volta naquele quadro. Vocês não podem mostrar uma bizarrice assim e esperar que a gente ignore. Eita, porra! Oxê! Credo, como a Chun-Li fica feia quando começa a lutar. Daqui pra frente, espero que ela fique mais feliz. Hã? Aí todos são capturados. De novo. Nem. O cara lhe brota do nada com uma lancha camuflada. Que de camuflagem não tem nada no final das contas. Nada. Nem um pouco. Mas eu gostava pra caraca dessa lancha. Eu achava maneiro. Pra época, assim, parecia uma coisa bem tecnológica e tal. Mas realmente não tinha nada de camuflagem nela. Umas bombas loucas no rio. Usando controles do arcade do Street Fighter 2. Não. Até que é legalzinho ter essa referência nesse filme. Mas eu queria saber. Como que essa parada aí funciona? Ele simplesmente fica apertando os botões igual um idiota. E as minas começam a explodir lá no rio. Como que funciona? É, faz minha lua e soco alto. Vai, soco baixo, soco alto. Chute baixo, chute alto. Frente, trás, costas, vira. Defende, atira, chuta. Faz o C, faz o C, o C, o C, o B, o C, 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 o C. Caralho. Gave me over. Nesse caso, só faltou o... Hang e luz de pé. Hang e luz de pé. Hang e luz de pé. Hã? Ok. É claro que eles não morreram. Não. E Guy, ele entra na base bem na hora que o Blanca sai e mostra ter virado o Hulk nos filmes dos anos 80. O Hulk? E com o cartão fidelidade da minha rio. Mas ele reconhece, Guy, ele pede ajuda. Me ajuda. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eles vão me pagar. Caralho, Van Damme. Você não precisa matar todo mundo que fala com você nos filmes. O cara só pediu sua ajuda. É, amor? E você já acha que um tiro na cabeça é a única ajuda possível? Porra, mano. Não. Você não tem o direito. Ok, pelo menos Dalsim salvou o dia aqui. Eu fiz o que pude para preservar o cérebro. Para mantê-lo humano. Chama isso de humano? Guy, você não presta! Então Guy, sai voando e começa um grande tiroteio. Porque o que você esperava a briga no soco é... Meu Deus, Chun-Li. Das próximas vezes, fique sem emoção mesmo que você estava mais bonitinha. É engraçado que durante essa luta, os personagens vão ficando cada vez mais fiéis aos jogos. É sério. Eles vão trocando de roupa durante o tiroteio. A Kami, por exemplo, faz trancinhas de uma cena para outra. O Balrog coloca roupas de boxeador do nada. Usa um gif bom. Ele fica pelado. E o T-Hawk coloca uma tiarinha. Basicamente. É. Esse é o T-Hawk, caso você não sabia. Mas uma galera que devia mudar de roupa é o exército americano. Por que diabos eles vão para a guerra no meio do mato usando camuflagem azul? Só... Olha isso. Deve dar para ver esses caras a quilômetros de distância. É muito burríssimo. E depois falam mal da roupa camuflada do Capitão América. Mas isso é um exército inteiro pronto para o carnaval. É tipo o Team Fortress 2. O time azul versus o time vermelho. Vamos lá. Espera. Volta um pouco. Aquele soldado acabou de dar o grito do Pateta. Não, é sério. Eu não estou editando essa parte. Eu não estou colocando esse som só para ficar engraçado. Isso está mesmo no filme. Tem um grito do Pateta no filme do Switch Fighter. E tiroteio vai, tiroteio vem. Mano. Caio ele fazendo merda. Colonel, estamos fazendo o inimigo recuar. Colonel, não pode. E tem alguns lutando na mão mesmo. Ah, tá. Essa parte está parecendo o Godzilla lá e o King Kong. Olha assim para mim. Eu não estou editando essa cena também. Essa cena realmente, realmente tem os sons do Godzilla. Exato. A luta do Honda contra o Zangief tem os sons do Godzilla no filme do Street Fighter. Exatamente. Olhamos isso. Para quê? Isso prova que os caras estavam cagando e andando quando eles fizeram esse filme. Que merda é essa, mano? Mano, o que que deram para esse Godzilla aí, bicho? O Shizun chega para o Shizun contra a Gaia. E então, mais luta. É, é só no final mesmo que o filme se torna um filme de luta. Porém, sem as ruas. Mais ou menos. Esse filme é repleto de cenas inúteis também. Tipo, no começo mesmo, quando o Ryu está no ringue contra o Vega. Acontece isso. Por quê? Não sei. Outra cena inútil é essa que mostra a base do exército americano vazia. Né? Foi bom saber o que acontece lá quando não tem ninguém. E esse comentário? Ah, meu Deus. Eu devia ter ficado na Microsoft. Ok, DJ. Você tem cara mesmo de quem trabalha na Microsoft. E Bison é um maldito igual no jogo e fica fazendo sempre o mesmo ataque. Falando em ataques, é só mesmo no finalzinho do filme que começam a aparecer os ataques clássicos dos jogos. É. O chute do Gaia. É, esse daí eu acho maneiro. Mano, eu consigo fazer um Hadouken melhor aqui, cara. O cara só botou uma lâmpada ali embaixo do ator. Quando ele fizesse o Hadouken, ele acendia, pum, pum, apagava e pronto. Ó, deu o Hadouken. Pronto. Pra poder economizar, meu irmão. O Shoryuken. E até mesmo o At... Mano, o Shoryuken... Mano. Meu filho manda o Shoryuken melhor, meu irmão. Na moral. E até aparece um cenário fiel ao do jogo. Acho que foi no final do filme mesmo que eles lembraram que se tratava de uma adaptação de um jogo. Começaram a colocar conteúdo fiel aos jogos mesmo. Tipo, até o Dalsim fica mais fiel. Em uma cena, ele é um cientista. E na cena seguinte, ele aparece assim. Do nada. E ninguém explica porque que ele raspou a cabeça e virou um monge guerreiro de não sei da onde. Ele simplesmente aparece assim, do nada mesmo. Mas por algum motivo, o Bison começa a fazer os ataques em choque do Imperador do Star Wars. Mas ele morre igual um idiota. E rio que enche um dos traseiros de Veg e Sagat. Eles salva os reféns. Zangief fala mais coisas burras. O General Bison é um bandido. Você sabia disso? Por que serviu aí? Porque o General me pagava uma nota preta, seu cabeça de ovo. Você era vago. Que coisa absurda. Como você é burro. E tudo explode. Com o Blanca e o Dalsim lá dentro. Por quê? Eu não sei. Eu quase dormi nesse ponto. Todos ficam felizes lá fora. Sagat pega mais dólar, Bison. Porém, por algum motivo, agora ele curte esse dinheiro. Que não vale nada. E o Gile... Enfim. Não. Não, você não vai. Vai. Vai não, vai. Ah, dá. Ok. Uf. Ele vai... Que tal aquela entrevista para... Não. Não. Faz só se você... Usar este vestido. Fique longe dela. Ah, ufa. Bom, pelo menos está com a DC igual ao filme do Mario Bros. Luigi. Tudo explode. Enfim. O filme acaba do nada com todo mundo fazendo a pose de vitória do jogo. É. Eu falei que o filme se lembrou de que era uma adaptação de um jogo só no final mesmo. Só no final. E esse foi Street Fighter. Enfim. E... É. Achei que era pior. Não me entenda mal. O filme é ruim. Muito. Mas tem seus momentos divertidos. É. Apesar da adaptação para o cinema ter sido ruim, pelo menos as roupas dos personagens eram fiéis. Tá, nem todos. O enredo é medíocre e confuso. É personagem criando planos escondidos toda hora, um traindo o outro e revelando ser mocinho do nada. Ai, ai. Fazendo o filme parecer mais com uma cópia barata do 007 misturado com um filme genérico do Van Damme. Exato. O cenário da base de Bison é feio. E isso não seria um problema muito grave se o filme não se passasse a maior parte do tempo nesse único cenário. É feio de se olhar. Tem fumaça para todo canto. E a maioria dos personagens são nada desenvolvidos. São genéricos, genéricos e genéricos. Existe muita cena aleatória e o enredo é altamente previsível. Mas poderia ser pior. Creio que realmente salvou esse filme foi o Bison. Ele foi interpretado pelo Raul Júlia, que infelizmente morreu dois meses depois de gravar esse filme. Você deve lembrar dele no Família Adams. Ele foi um ótimo ator. Realmente. Claro que deu o máximo de si nesse filme. Ter ele sendo o Bison foi muito bom. Ele consegue ser intimidador e hilário quando precisa. Realmente. Por ele ter morrido antes do lançamento desse filme, eles o dedicaram em sua memória. Só é uma pena que o último filme de cinema que ele fez tenha sido um filme tão ruim. E talvez graças a sua morte, o filme fez mais sucesso. Pois muitos fãs dele provavelmente só assistiram esse filme por causa dele mesmo. Realmente. O filme levou bomba dos críticos e fãs da série do Street Fighter. Porém o filme foi um sucesso de bilheterias. O que fez ser lançado um jogo desse filme. É um jogo baseado num filme que é baseado no jogo. Isso dá um nó na sua cabeça. E no seu estômago também. Nem preciso comentar que o jogo é escroto, né? Só de olhar nas imagens você percebe que é um freaking fucking game. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o review. Não o filme. A não ser que você seja um... Tudo de pedra. Sério, toma cuidado. Eu sou o senhor Wilson e até o próximo review. Valeu a mão. Tamo junto aí. Tem, tem, tem... Blooper? Vocês gostaram do meu novo pijama? Uou, uou. Eu nunca imaginei que eu veria essa expressão em um filme meio infantil. Uou, uou. Uou, uou. Uou, uou. Uou, uou. Uou, uou. Para com isso. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério. O que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Uou, uou. Uou, uou. Uou, uou. Isso porque eu era criança e pequeno e não entendia muito de crítica e tal, essas coisas. Não que eu entenda, eu sou super entendido hoje, mas né? Né? Mas cara, vou te contar a real, mano. Tem uns momentos engraçados? Tem. De fato, tem uns momentos engraçados? Sim. Mas só que, cara, eu esperava ver uma parada mais fiel, tá ligado? Aos jogos, que tivesse as lutas e tal. E eu me lembro até daqui da análise também do Super 8, quando ele mostrou também uma coisa que o seu Wilson, eu não sei se ele esqueceu de comentar, mas eu vou falar assim mesmo. É da cena de luta, que praticamente não tinha cena de luta. Porque aparecia aqui, eu vou, tô lutando comigo mesmo aqui e tal, vou dar o soco. Aí ao invés de aparecer tipo lado a lado aqui, os dois brigando, não. Aparecia eu aqui, socando, e eu aqui do outro lado fazendo isso aqui, tá ligado? Vai ficar aquela coisa esquisita demais. É uma cena muito bizarra de luta, na moral. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição do vídeo, tá bom? Bora dar uma moral com o nosso querido Sr. Wilson. Deixa nos comentários outros vídeos dele ou de outros canais também que vocês querem assistir junto com vocês, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Por favor, dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado. Talvez vocês deixaram passar. E também, dá uma olhada no meu segundo canal. Tem vídeos lá, embora eu esteja meio parado. O dever dá tempo e tal, mas eu vou tentar retomar lá de novo. Então, por favor, me dá essa moral lá também. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu!